Fala aí galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br Chegou aí capacete X11 Tanner 64 galera, ó Quem tem problema pra achar capacete aí, a solução tá aqui Nossa loja fica na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-998067042, tá? O X11 é um capacete diferenciado na forração O acabamento dele é totalmente diferente, tanto interno como externo Viseira dele é bem grossa Tem entrada de ar na cabeça, entrada de ar no queixo Eu vou escamotear ele aqui, só Olha como é que ele fica aberto aí, ó Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, um link com todas as cores, tá? Pra comprar, tem todos os tamanhos Esse aqui é, eu tô falando do 64 só pra deixar claro que a gente tem esse tamanho aí Que o pessoal procura bastante, quase ninguém tem É... tem ele azul, tem ele cinza BMW Tem preto, preto fosco Vai tá no link aí, é só clicar, tá bom? Qualquer dúvida chama a gente aí na descrição, no WhatsApp Que é 011-998067042, beleza? Galera, deixa um like no vídeo, segue a gente aí E até mais, tchau, tchau